No domingo, sempre lançamos vídeos com temas artísticos e culturais. Hoje, nós vamos falar sobre a vida do cantor e compositor Renato Russo. Ele que teve uma vida breve, porém intensa demais. Renato Manfredini Jr. nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Filho de Renato Manfredini, funcionário do Banco do Brasil, e de Carminha Manfredini. Ele cresceu na ilha do governador. Morou em Nova York, e depois em Brasília. Aos 15 anos, diagnosticado com uma doença nos ossos, teve que se operar e passou algum tempo acamado. Nesse período, apurou o gosto pela música. Nos anos 70, lançou uma banda de rock com seus amigos Felemos e André. Pouco tempo depois, decidiu iniciar uma nova banda, juntamente com Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães. Surgiu assim o Legião Urbana, que participou ativamente da cena musical brasileira a partir dos anos 80. A banda estourou com grandes sucessos, como Será, Que País é Este, Faroeste e Caboclo, Eduardo e Mônica, dentre outros. Em 1989, Renato teve um filho com Rafaela Bueno, a quem batizou Giuliano Manfredini. Em 1993, iniciou carreira solo, embora continuasse fazendo parte do Legião Urbana. Em 1995, lançou o CD famoso Equilíbrio Distante, cantando em italiano. Por conta do vício em álcool e drogas, esteve internado em diversas oportunidades. Foi diagnosticado com AIDS, mesmo assim, manteve a carreira sempre em ritmo intenso. Renato Russo faleceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1996. No ano passado, 2020, foram descobertas 30 músicas inéditas do artista. Mais recentemente, o filho Giuliano decidiu entrar na justiça para impedir os outros integrantes da banda de continuarem usando o nome Legião Urbana em suas turnês. Essa foi uma breve história da vida de Renato Russo. Deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o nosso vídeo de hoje. E também sugestões para vídeos futuros. Tony Rodrigues, Além da Notícia.